Na biblioteca vamos fazer outro álbum, fazer outro álbum e no fim não saiu. Daí eu fui pra casa um dia, tava de saco cheio, falei pro Jimmy vamos fazer uma banda aí rápida, pegamos o violão lá em casa, porque o Jimmy toca a guitarra, mas aí eu peguei o violão e não deixei ele pegar, e falei vamos fazer 15 músicas agora nessa noite aí, e vamos fazer rolar uma banda e vamos roubar o nome do Ferré, o álbum e os punks, que era uma banda que ele queria fazer, que eu tinha com os bonecos dele lá e tal. Aí a banda, nós aprontamos um monte de bobagem assim, tipo esse todo mundo saque, todo mundo saque, todo mundo saque, que depois o Gordo de Miranda meteu a mão, deixou pior ainda, tirou o que tinha de melhor, e daí rolou aquela uma, eu tô fazendo aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, e me lembro por exemplo assim, é engraçado porque isso aí tem dois anos né, esse papo, e aí rolou, eu me apresentei na primeira apresentação do Atahualpa, eu me apresentei junto com a banda e me enforquei no Taj Mahal, em homenagem ao Kalins Artlib, e a cidade toda não me entendeu blufa, entende, porque eles acharam que era uma coisa agressiva, quando na realidade era realmente uma coisa agressiva, mas não uma coisa agressiva com o Kalins, era uma coisa agressiva com a incompreensão, com essa estupidez toda que tinha acontecido com o cara e tal, então rolou uma história louca, que pegou trimal, é a historinha né.